E aí pessoal, como vocês estão? Estão bem? Estão escapando? Espero que sim! Agora é mais difícil de escapar do que nunca, né? Bom, um monte de gente tá falando comigo aí no WhatsApp, sobre política e tal, e o vídeo de hoje é sobre isso, né? Sobre o país que a gente tem agora após essa eleição, certo? Tem coisa que não tem mais como voltar atrás, né? E eu também vi várias análises técnicas, várias pessoas falando, acha aquilo, acha aquilo, né? Através dos números que mostram, e eu queria trocar um papo com vocês, aquele papo que a gente troca aqui, olho no olho, né mano? E dizer o que eu acho também, então, às vezes a gente tem muito número, muita coisa assim, mas não quer dizer que seja a realidade das ruas, né? Muitas vezes, né? Porque a análise geralmente é fria, e os caras não estão vivendo também na rua, no dia a dia, né? Os caras pegam esses números aí e ficam macetando os números, né? Então é o seguinte, primeiro que ontem, né? No dia da eleição aí, é visível um monte de gente com roupa do Brasil, é visível um monte de gente provocando com camiseta do Neymar e tal, e depende do lugar que você ia, você via mais gente e menos gente também desse jeito. Então assim, pra quem pegou busão no dia da votação, viu muita gente falando do Lula, muita gente falando isso e aquilo, e pra quem foi em um shopping, num bagulho, viu outro público, certo? É os caras que estão enganados pelo sistema achando que é classe média, certo? O cara fudido, se perder o Trump de 3 mil reais, tá fudido, não paga mais apartamento, não paga mais nada, paga nem o aluguelzinho dele, mas o cara acha que é classe média e que o Bolsonaro tem que estar aí mesmo e que o povo tem que se fuder, porque ele não se identifica como povo, né? Aquele reconhecimento de classe que a gente vive falando e que não adianta mais falar também porque parece que os outros não ouvem, entendeu? Então assim, eu acho que tem o cara declarado, que usa camiseta e pá, e essa votação estranha no Bolsonaro, que muita gente tá comentando, é, ninguém esperava, a pesquisa não mostrava. Por que que a pesquisa não mostrava, na minha opinião? Porque, mano, quem é declarado Lula, o Ciro, o Tebis e tal, tal, é declarado, fala de boa, não tem vergonha, tá ligado? Não é, não é, não tem vergonha e também não é dissimulado. E a maioria do público do Bolsonaro é dissimulado, mano. Gente que tá do nosso lado, gente que tá trabalhando com a gente, gente muitas vezes que é da família, entendeu? E a pessoa passa por dissimulado, não quer debater com você, que nem as pessoas falam pra mim, não, você tem muito argumento, eu nem até evito. Então você evita, mas então você vai votar em quem, entendeu? Aí o cara não fala, mas na hora ali do botãozinho no segredo do voto, é onde o cara fala que se foda o povo, que se foda as pessoas que tão passando fome, que se foda a distribuição desses tabais, eu quero que se foda tudo, entendeu? Porque o cara, não é possível que ele não enxerga que o alimento é caro, que as pessoas tão passando dificuldade, que nós temos 35 milhão de pessoas passando fome. Não é possível, mano, tá ligado? Tanta gente desempregada, os alimentos são absurdos, não é possível que o cara não esteja vendo, mano. Aí eu tenho sempre meus amigos, meus parceiros que falam, pô, Pézio, mas também não é culpa do povo. Caralho, velho, mas dá raiva pra caralho, entendeu? Dá raiva demais, mano. Você, esse computador chato do caralho, tá aparecendo um monte de coisa também, vendendo coisa o tempo todo, né? Tudo que você abre também quer te vender alguma porra. Então assim, a gente, vamos analisar aí pelo que aconteceu nos outros estados, né? Que agora começou também a pipocar a xenofobia, né? Ou os caras começaram a mandar, ah, é a Norte e o Nordeste, como sempre, é a Cuba brasileira e tal. Aí você fala, nossa, mano, esse tipo de idiota anda comigo? Esse tipo de idiota anda comigo? É parceiro meu? Não vai ser mais, mano. Algumas coisas na minha vida, eu vou mudar após esses votos aí, mano. Tá ligado? Vou mudar mesmo, pra sentar na minha mesa, gente, dessa qualidade. Enquanto o cara tá mandando a defesa do voto dele, ainda tô tolerando. Mas o cara mandou ali, Norte e Nordeste, criticando, porque votou no Lula e pá. Mano, você tá me tirando, parça? Você tá me tirando? Depois você quer confluir da minha mesa? Você quer confluir da minha vida? Sem boi pra você, lixo. Sem boi pra você. Aí tem um limite. Tem um limite que a gente anda e pá. Primeiro que meu pai é baiano, certo? E segundo, que se não fosse o povo do Norte e Nordeste, eu tava fudido. Mas tinha eleito esse cara aí no primeiro turno, tá ligado? Pra continuar passando dificuldade mais quatro anos, certo? Quatro anos dificuldade do povo, a gente correndo atrás de uma luta, de uma melhoria. As favelas desassistidas, a população passando um perrengue. Eu nem preciso me esticar muito aqui, que vocês já sabem. Então, assim, aí vem vocês meter o mapa lá e dizer que é Cuba e tal. Ah, mano, vai se fuder. Já tirei vários da minha rede ontem, certo? Já tirei vários. Tô fazendo uma limpa. E profissionalmente, também a mesma fita. E pessoalmente, também a mesma fita. Tolerância zero, mano. Se é esse país que vocês querem, que não tem inclusão, que não tem a pessoa comendo, que não tem a pessoa participando da riqueza que o país tem, certo? Então, pra mim, vocês também não servem. Vai cada um no seu rolê. Dá a mesma mesa que comigo não vai comer, mano. Escolha a minha, entendeu? Pode ser parente ou caralho. Já mandei uns parentes também pra casa do caralho ontem. Porque, ah, mano, você tá sendo intolerante. Não é o caminho. Nós temos que... Parça, tudo tem limite. A gente é tolerante. Até onde você tem o seu ponto de vista, você tá sendo enganado por votar num cara desse. Você tá comendo das bolhas de informação do cara. Você tá sendo ludibriado. Agora, você postar um mapa, você postar xingando os estados que votaram no Lula e que não votaram no Bolsonaro na sua maioria. Você tá querendo o quê, mano? O que você quer dizer com isso aí? Muda pro Paraná. Muda pra Santa Catarina. Voa. Voa. Ó Minas aí, ó. Tá pertinho. Vai pra Minas. Minas, inclusive, que elegeu o cristão conservador, Nicolas Ferreira, 1 milhão e 400 encaralhado de votos. Quase 1 milhão e meio de votos pra um cara dessa qualidade. Ó. Qualidade nenhuma. Certo? Ai, cristão conservador. Quando pode viajar, se jogar, babar as ovas ali do presidente, vai lá. Certo? Um cara que não tem postura nenhuma, mano. E os caras votaram num cara desse aí. Pelo amor de Deus. Ah, Ferreira, mas o Boulos também foi bem votado. Caralho, mas também com o trabalho que o Boulos tá fazendo, com o impacto nacional que o Boulos tá fazendo, tem que ser bem votado mesmo. Suprici foi eleito, certo? Dereza. Tem uma parte de coisa boa que aconteceu. A bancada feminista foi eleita. Uma parte de coisa boa que aconteceu. Mas também tem uns desserviços, mano. Que a gente perdeu o feio, mano. Salles, Damales, Mourão, mano. Isso é louco. O astronauta não vai ter um senador. Ó, se preparem, São Paulo, pra vocês pedirem melhoria através do Senado. Ó que da hora. Tem um astronauta inútil, que só ficou sendo humilhado pelo presidente esse tempo todo. E agora ele é o senador de vocês. Ó, parabéns. Aí vai, espera a melhoria. Espera a melhoria vindo desse astronauta. Agora a gente tem uma questão. Então, se o Lula se eleger agora no segundo turno, espero que sim. Vamos batalhar pra isso. Tem uma oposição fodida aí do Senado. Tem uma oposição fodida da bancada. Os caras elegeram gente pra caralho, velho. Pra caralho, mano. Não vou ficar mostrando número nem nada aqui, não. Mas é desanimador. É desanimador o que o PL elegeu, tá ligado? Então, assim. Ah, mas o povo tá sendo enganado pelas igrejas, tal. Mano, o neopentecostal e tal. E o serviço que os pastores fazem. E o que a esquerda não vai montar. A esquerda não tá presente nas periferias. Mano, não dá tempo de montar porra nenhuma em dois, três anos, não. As igrejas tão fazendo um desserviço cultural nas quebradas. Há décadas, mano. Os caras tão se estruturando há décadas. Tem jornal, tem TV, tem rádio. A gente tá alertando pras pessoas se unirem. Mano, vamos se unir. Você monta uma porra numa rádio de rap e dá uma briga do caralho. Só vaidade. Você monta outro bagulho, um show. Todo mundo só quer cantar. Ninguém quer produzir, montar palco, ajudar. Então, assim, ninguém entendeu porra nenhuma. Enquanto isso, esses caras tão unidos pra serviço total, mano. Pastor, na quebrada aqui, que até então tava precisando da gente pra várias fitas, na hora H declarou voto no Bolsonaro. Aí quer que a relação nossa com esse cara vai ser como? Como que vai ser nossa relação com esse cara a partir de agora? Ô Ferrez, mano, não tem como você me auxiliar, não tem como auxiliar porra nenhuma, parça. Vai pedir pro governo federal. Certo? Você não votou no governo? Não fez suas escolhas? O bagulho caiu aqui. Pus um apoio aqui improvisado, que eu tô gravando aqui na editora, né? Nascendo o povo, o Comic Zone e vários nomes que a gente... Rapaz, eu vou falar pra você. Fake news extremo. As pessoas comprando. Porque você se abordar na boca de um e o cara confessa. Mas você não tem medo daqui virar uma Venezuela? Falei, mano, acorda pra vida. Olha aqui pro canto, caralho. Um amigo meu puxou uma porra de uma porta. Amigo de infância puxou uma porta e tá morando embaixo de uma porta, mano. Aqui, ó, no muro aqui do lado da escola. Porra, acorda pra vida, mano. Você tá falando de Venezuela. Nós só não somos. Não estamos igual a Venezuela. É porque nós somos muito grandes. A pobreza é muito distribuída. Agora você vai no viaduto, tem cara. Você vai na rua, tem cara. Gente pedindo dinheiro em farol, que tudo que é lado. Ah, é efeito da pandemia, porra? Me ajuda aí, mano. Vocês poderiam eleger um monte de lixo desse que vocês estão elegendo? Ah, não. O povo tá sendo enganado. Mano, não acredito só nisso, mano. Tem muito mau caratismo mesmo. Tem muita gente que quer que os outros se foda. Que tá olhando nem pro próprio umbigo. Porque se o cara estivesse olhando pro próprio umbigo, ele ia ver que ele teve que descer de carro. Ele teve que descer de casa desse governo. Muita gente que tava parada teve que voltar a trampar. Certo? Gente de classe média alta aí, que conta a maior vantagem, teve que voltar a trampar. Porque o serviço do governo fodeu todo mundo. Certo? Outros países tão andando normalzão pós pandemia. E nós aqui tão pagando o preço da ausência desse governo. Aí vai falar mais o quê? Não vai ficar mais quatro anos falando? Mano, vocês acham mesmo eu vou perder minha saúde ficar quatro anos falando? O Henry Bugatti já falou. Mano, vou mudar de assunto. Tá ligado? Vou mudar de assunto. Vou pra literatura e tal. Ninguém aguenta. Ninguém tem sanidade pra trocar ideia. Não é possível. Você fala dentro de um ciclo que você tá. Você fala pra dez pessoas que você tá em volta. Todo mundo fica caladão. Chega na hora, vai lá, aperta o bagulho. Mano, deixa eu se fuder, mano. Então vai fazer o quê? Ah, não, mas você tá sendo radical e pá. Você tá sendo até doente. A gente fica, mano, nessas ideias de preocupação pelo outro. A gente que tá em trabalho social, rapa, a gente tá vendo de serviço que é o bagulho, mano. Não é possível. A gente tá falando, falando, falando. Eu sei que tem vários aí do outro lado que tá com a gente. Que respeitam o trabalho que a gente faz. Mas não tem saúde que aguenta não, mano. Não tem campanha do apoia-se. Não tem trabalho não avesso no podcast. Não tem nada disso que supre. Tá ligado? A dor de você poder não distribuir pra todo mundo. De você não poder fortalecer todo mundo. Certo? Você não poder lançar seus livros, seus bagulhos. Não poder dar um livro pra uma pessoa. Não poder dar uma cesta básica pra uma pessoa. Tudo que é cultural e social, mano. Que a gente tá envolvido. Tudo foi destruído por essa porra desse governo, mano. Certo? Os parceiros que dependiam de um proacto, do negócio. Não tem nada. Aí o cara vai e vota pra porra de um cara que nem é de São Paulo. Tá ligado? E deixa o Haddad em segundo lugar. Ah, como que o Haddad vai recuperar essa porra no segundo turno? Não, mas porque agora é hora de luta, é hora de se levantar. Vamos se levantar. Mas vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? O bagulho é uma tiração do caralho. É uma tiração do caralho. A pessoa dizer pra mim que não tem discernimento de ela saber o trabalho que o Haddad faz. E o trabalho que esse lixo não fez porra nenhuma desse Tarcísio aí. E os caras poucarem primeiro. São Paulo tá tirando, São Paulo, rapaz. Você de São Paulo tá tirando, mano. Eu, qualquer lugar que tiver um pedido de palestra. Em qualquer lugar desses, mano. Certo? Paraná, Santa Catarina. Ó, vai pagar. Paga alto. Porque é só assim pra poder eu ir, mano. Não, amor. Vocês tão tirando, mano. Vocês tão tirando mesmo. De verdade. São Paulo tá tirando. São Paulo merece que evento gratuito da nossa parte. Que boa ação São Paulo merece da nossa parte desse jeito, mano. Quantos dos nossos votou nesses caras aí, mano? No Mimi. Hã? Quantos que fica calado perante a gente quando a gente tá debatendo essas ideias? Que tão ali paradão. Que tão... Não quer se... Não quer... Não, prefiro não discutir política. Ih, mano. Muro de periferia é cheio de caco de vidro. Você subiu. Você tem que escolher um lado. A maioria tá caindo pra direita na hora do voto lá, mano. Não é possível, não, mano. Não é possível você eleger os caras que vocês elegeram. É desanimador. Como que um governo, se a gente conseguir eleger esse governo, como que esse governo vai poder governar? Me fala. Como? Ah, mas aí os caras... Não, aí o cara faz um fundão. O outro vai lá, faz a rachadinha. O outro vai lá. Cada um faz um trampo pra poder governar. Porque o próprio povo atira na cabeça do próprio povo. Quantas pessoas eu vi na hora de votar pegando o bagulho do chão? É inacreditável, mano. É inacreditável. Na beira do colégio eleitoral, você pensa que aqueles papéis que estavam jogados. Ela tá funcionando. O cara tá abaixando pra votar em quem jogou o papel na rua. É, mas é muita desinformação, Ferrez. O povo também tá passando muita dificuldade. Eu entendo. Por isso mesmo que o cara tem que olhar e ver. Não é possível que o cara esteja numa bolha mentirosa de informação tão grande que ele não consiga ver que ele é a miséria. Hoje ele tá na miséria, mano. Tá ligado? E ele tá lutando pelo outro não ter acesso. Tá ligado? A gente foi num shopping tá bom ontem, depois da votação, pra comprar comida. E aí andando ali, cara, você vê as pessoas de camisa verde e amarela, orgulhosas. Eu tava todo de vermelhão, né? Vocês viram no Instagram. As pessoas orgulhosas, me olhando. Nossa, o que esse pobre tá fazendo aí? Todo de vermelho. Aí você olha uma porra de um cara que não tem dinheiro pra comprar um sorvete. Certo? E tá todo com a família toda de amarelo. Todo de amarelo. O tanto de cara ignorante, rostos ignorantes que eu vi ontem. Todo de amarelo. A família toda de amarelo. As mulheres tudo no salto. Tudo de amarelo. É tudo classe média alta. No tabuão. Shopping tabuão. E tá tudo de classe média alta. Procurando na praça de alimentação o almoço mais barato que tem. Ó, vamos ali que é R$16,90. Certo? Não, aquele ali é R$15,90. Vamos procurar aquele. Ah, por quilo tá caro. Né? O Divino Fogão tá caro. Então vamos procurar. Mas é... Vai votar no Bolsonaro. Vai votar nesses lixos tudo aí. Caralho, velho. Eu não acredito, não, mano. Salles, Damares, Mourão, o astronauta. Nicolas Ferreira em Minas Gerais. Minas Gerais vocês estão tirando, hein, mano. Eleger Nicolas Ferreira, mano. Cê é louco, mano. Vai puxar esse cara, mano. Um moleque, mano. Puta que pariu. A Damares, então, o que que... Vai falar da Damares, mano. Cê precisa falar alguma coisa, mano? É esse tipo de governo que vocês querem? É esse tipo de representante? O que que cê acha que o Salles vai fazer por você, mano? O Salles... Mano, o cara desse não merece ganhar uma moeda sua. Certo? O cara só tumultua, mano. O cara só faz serviço. E vocês votarem esses caras aí... Eu não vou nem falar dos outros, porque não vale a pena nem da audiência. Mas é desanimador. Por outro lado... Ao pessoal da militância, que correu, que fez um trabalho digno aí, que postou nas redes, que tentou convencer a família, os amigos. Parabéns, mano. Parabéns que de vocês eu tenho orgulho. Quem tá do outro lado aí, que acompanha o meu canal, muitas vezes, são essas pessoas, mano. Pessoas da luta, tá ligado? Ontem, nossa, mas aí me veio o flashback, mano. Puta que pariu. Ontem eu vi uma mina de black, no capão, do lado do marido, com a camisa do Brasil, mano. E a bandeira do Brasil, do Bolsonaro. Puta que me pariu. Aí eu tento me concentrar no pessoal da bancada feminista, no pessoal que foi votar certinho. Caralho, velho. É surreal. Algumas pessoas que eu conheço, eu entendo por que tá votando no Bolsonaro. Porque são pessoas ignorantes politicamente. Ignorando, sabe nem defender por que tá votando. Tá lá, tumultuando. Mas eu tô de olho, hein? Tô moscando não, hein? Eu tô de olho. Parente meu, parceiro meu, eu tô de olho. Não tem problema. Na hora da feijoadinha, pá. Ah, vou colar, pá. Ah, então, não vai dar, parça. Ah, na hora do trampo aqui. Não, tô precisando, meu sobrinho tá precisando do trampo. Desculpa. Ah, vai pra porra. A gente tem que ser paz e amor com todo mundo que é destruidor também. Agora, dá pra entender a visão deturpada que não tem informação. Você tenta passar a informação, também não quer. Vai ficar batendo a mesma moeda. Agora, tem uns que eu vou te falar, parça. Tem informação. Sabe o que tá fazendo e quer fuder o outro. Certo? É aquela piada dos dois caras que vê o rei lá. E o rei fala, eu vou dar tudo que um quiser, eu dou pro outro. Outro fala, então fura meu olho. É essa porra aí, mano. Não duvide, não, mano. Tá ligado? Não duvide. Tem muita gente ruim também, mano. Eu sempre falei, tem muita gente que tá perdida. Muita gente que tá desinformada. Tá ligado? Mas eu fui parado por umas tiazinhas na beira da urna lá. Que falou, Ferreira, não tem condição, mano. O povo não tá, não tá comendo. Nós só quer comprar alguma coisa. E nós não conseguimos comer. E aí, do lado, tá lá o cara embustido, né? Tá a mina dele embustida lá. Paradão. Aí você olha e fala, esse filho da puta vai botar nesses caras tudo, mano. Vai fuder tudo, mano. Foi falta de ideia? Não foi, trocamos ideia. Foi falta de fazer uma palestra gratuita? Não foi. Foi falta de ver um programa que nós faz? Não foi. É que o cara quer destruir tudo mesmo, mano. O cara quer que se foda. É conservadorismo mesmo. Conservadorismo com o cara que tem três casamentos. Tá no terceiro casamento. O cara que usa dinheiro pra comer gente. Conservadorismo nesses lixos aqui, ó. Mourão, mano. Sales, mano. A porra do astronauta. Parça, de verdade mesmo, é... Ninguém mantém sanidade nesse país. Não dá pra manter sanidade nesse país. Realmente não dá pra manter sanidade. E o Ciro, hein, mano? Deixou de apoiar o Lula. Não quis tomar essa atitude. Beleza. Pá, deu os votos pra Tebit. Parabéns. Agora tomara que a Tebit vire ministra do Lula. E aí valeu a pena. Tomara que tenha valido a pena. Certo? Ficamos a 1,5% de ganhar no primeiro turno. É uma vantagem. Tem quase 6 milhão de votos também. Certo? Tem as vantagens também. Mas vai ser duro. Vai rolar muita fake news extrema. Os caras vão tumultuar todo mundo que puder. Certo? Os caras vão causar. Os caras agora estão falando que teve mentira nas pesquisas. Que na verdade... Agora... Critica a urna, bando de fila da puta. Agora critica a urna. Tá ligado? Não criticou a urna. Todo mundo ficou cair. Agora a urna tá certa. O homem cresceu na... Porque um monte de mimizeiro foi lá votar. Aí tá certo. Né? É isso aí, rapaz. Deixa o seu comentário aí. Desculpa se você não merece essa oraiada. Eu sei que tem muita gente aí do bem. Muita gente que tá torcendo pela vitória. A gente tem que lutar nesses 30 dias aí pela vitória mesmo. Não tô falando que eu vou desanimar nada. Mas também a gente não pode ficar mentindo, né? Que é um desserviço do caralho. Que o nosso próprio povo faz com a gente muitas vezes. Tá bom? Tamo junto. Tamo junto.